Chaves conta com uma nova estação de tratamento de águas residuais e respectivo sistema no investimento acima dos 9 milhões de euros. A infraestrutura foi inaugurada sexta-feira, 26 de março, pela Ministra do Ambiente, Dulce Pássaro. Como resultado, as populações de 12 freguesias do Conselho vão passar a ser servidas por esta infraestrutura com capacidade para tratar 17 mil metros cúbicos por dia de efluente doméstico. O sistema de drenagem e tratamento é ainda constituído por 16 quilómetros de emissários e 8 estações elevatórias. A entrada em pleno funcionamento desta etária irá permitir encerrar a infraestrutura que serve atualmente à população e que apresenta problemas no controlo de odores. O Presidente da Câmara de Chaves, João Batista, aproveitou a cerimónia de inauguração da estação de tratamento de águas residuais para alertar a Ministra do Ambiente para o preço da água, uma questão que preocupa todos os autarcas do interior. João Batista apelou à solidariedade nacional e a uma harmonização das tarifas de água, dando como exemplo o contraste entre a empresa Águas de Trasos Monte-Saltosouro, que cobra 62 cêntimos por metro cúbico de água, e as autarquias do Grande Porto, que pagam às Águas de Douro e Paiva uma tarifa de apenas 34 cêntimos. Em resposta, a Ministra Dulce Pássaro referiu que a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos está a estudar um mecanismo de perecoação, ou seja, de compensação de tarifas que poderá levar a que os que pagam mais começam a pagar menos e os que pagam menos vejam o custo agravado. Dulce Pássaro referiu que a Entidade Reguladora recomenda que as autarquias, quando estabelecem os seus tarifários, tenham um tarifário social para os mais carenciados e famílias numerosas. Esta nova ETAR inaugurada vai substituir a ETAR da Várzea, que durante anos foi alvo de críticas por parte dos moradores. Esta estação vai promover a reutilização do efluente depois de tratado para rega de espaços verdes, estando também preparada para o tratamento de lamas e sua possível valorização orgânica. Legenda Adriana Zanotto